Boa tarde companheiras, companheiros, eu queria em nome do Partido da Causa Operária saudar a todos os presentes a iniciativa dos companheiros do Comitê Paulista e a todas as organizações do movimento sindical, do movimento popular, como a central de movimentos populares aos partidos como os companheiros do PT, do PCdoB, do PCB, do PCF, todos os grupos de esquerda que estão aqui presentes eu queria chamar atenção companheiros, porque aqui nós estamos mostrando na prática como é o problema da resistência o problema da resistência não é se reunir para chorar, o problema da resistência não é se reunir para entregar um companheiro que vai ser preso e ficar depois se lamentando com a conversa fiada de que a gente ia resolver o problema por meio da justiça o problema da resistência não é acreditar nas eleições, porque na eleição a gente não vai mudar essa situação de domínio do fascismo, de domínio da direita e de ataque dos trabalhadores a eleição serve no máximo para denunciar essa ofensiva o problema da resistência não é fugir do país e militante de esquerda que aponta essa perspectiva está apontando uma perspectiva errada para o restante dos trabalhadores, dos lutadores quem tem responsabilidade não pode apontar o caminho da fuga o caminho da resistência é a unidade da esquerda é a mobilização dos trabalhadores, é a mobilização da juventude para enfrentar e colocar a direita para correr companheiro tem que colocar a direita para correr e se for preciso tem que ser na porrada tem que acabar dessa conversa fiada tem que acabar dessa conversa fiada e que a gente se reúne para chorar os nossos mortos do MSP e que a gente se reúne para chorar que os fascistas se juntaram e bateram em mulheres, bateram em homossexuais assassinaram companheiros negros e a gente fica se lamentando nunca, nunca a esquerda derrotou o fascismo fazendo discurso e pregando a resistência de palavras a esquerda só derrotou o fascismo seja onde for seja na Itália onde o Mussolini terminou pinturado em praça pública pela esquerda e pelos trabalhadores seja na Venezuela onde o povo resistiu de mãos armadas para defender o governo Hugo Chávez seja em Cuba foi sempre através da mobilização revolucionária por isso companheiros nós do PCO queremos dizer que apesar desse ato que não é um ato grande que foi chamado de última hora mas um ato muito importante porque está mostrando uma perspectiva que não é ficar em casa que não é ficar fazendo simplesmente discurso no Congresso fazendo articulação para eleger gente da direita para a presidência da Câmara é uma ação concreta para mostrar como a gente tem que enfrentar a direita nós queríamos fazer um convite aos companheiros porque tem muita gente já discutindo essa questão nós estamos num momento decisivo onde o imperialismo está armando uma provocação contra a Venezuela e estranhamente não houve por parte das grandes organizações de esquerda nenhuma iniciativa de chamar um ato é hora da gente ir para a rua já na próxima semana para defender o governo Maduro e o povo da Venezuela a gente não tem que se intimidar a gente tem que se preparar tem que chamar os companheiros da CUT da CTP dos partidos políticos para se for preciso colocar essa campada de prostitutos políticos de inimigos do povo brasileiro do MBL e da sua laia para correr na porrada de corpo inscrito companheiro é isso que nós temos que falar nós temos que educar os trabalhadores dizendo que vai ser preciso fazer isso daí unidade da luta defesa da revolução cubana e defesa de Maduro e da luta do povo venezuelano fora Bolsonaro e todos os golpistas liberdade para Lula e todos os presos políticos Obrigado, companheiros nunca da unidade